A gente resolveu falar com o presidente Rodolfo Landim e ele falou o seguinte Não sei quem escreveu isso, mas é um assombro a quantidade de besteiras escritas em meio a umas poucas informações corretas O BAP não faz mais parte da diretoria e nem sabia com quem o Flamengo estava falando Não havia negociação nenhuma em andamento e muito menos bem encaminhada com o Jorge As conversas preliminares tidas com ele foram terminativas em todos os sentidos que se possa imaginar Houve até posicionamentos formais do Benfica e do próprio Jorge em relação ao assunto Isso é gente querendo queimar o BAP Ao que parece, os movimentos para a eleição de 2024 já começaram O Paulo Souza estava entre os nomes selecionados para contato pelo Comitê do Futebol A partir daí, a bola ficou com o Marco e o Bruno para negociações e comigo para acompanhamento Orientação e aprovação O resto é blá, blá, blá